Vamos falar de economia, os primeiros movimentos do comércio para o Natal já começam a ser vistos. O setor de supermercados divulgou previsão com alta de 10% nas vendas dos produtos voltados para as festas natalinas. Os produtos natalinos começam a dar as cores aos supermercados. Produtos típicos aguçam o paladar e anunciam a proximidade do Natal. A expectativa de boas vendas movimenta os supermercados. No Natal, quem vai ficar com a maior parcela são os supermercados, que devem ficar aí com 12, 13 bilhões dos recursos que vão ser gastos pelo brasileiro no Natal. A gente sempre faz uma pesquisa antes de preço, ali em casa, no caso, a gente vê o que a gente mais precisa e vem fazer o aquacombo. O levantamento da Associação Brasileira de Supermercados indica, as vendas de produtos natalinos em 2018 serão melhores dos que as do ano passado. O crescimento previsto de 10% já supera a projeção do mesmo período de 2017. O consumidor já está com um nível de confiança maior e acreditando que a economia vai melhorar. E aí vale a pena lembrar de uma coisa, o que move a economia é o nível de expectativa. Quando a expectativa é boa, a economia melhora. Os empresários do setor acreditam na boa procura de marcas mais baratas e itens similares aos produtos tradicionais da época e com isso confirmam a expectativa no aumento das vendas para o período. É uma época muito boa, acho que para todo o comércio, né? E a gente tem, assim, essa projeção. Todo ano a gente faz um trabalho forte na parte natalina. Geralmente é chester, peru, né? É a parte de hortifruti. A sondagem aponta o aumento na contratação de temporários. 33% vão ampliar os postos de trabalho. A projeção é de abertura de até 14 mil vagas somente no setor supermercadista. A expectativa é que o salário médio seja de 1.211, pouco mais de 1.200 reais de salário médio, que haja uma maior contratação e que tenha em torno de 10% a mais do que no ano passado. A gente faz uma avaliação, os departamentos, principalmente frente de caixa, o açougue, frios. A gente, todo ano, a gente contrata para reforçar, para atender bem o cliente. O bom atendimento anima o consumidor. O povo está mais animado, parece, né? Fica mais, comprando mais, aí eu acho que eu estou botando ferro.